Ô nega, não é que o espinhaço vai quebrar o meu, sem curaço, ô negra Eu tô te tucaiando aqui contra a Serena, ou eu ou ela, ou senão tu toma na goiaba Os pinhato, velho, quebrou Uma tragédia veio acontecer, os pinhato, velho, começou a jurecer Um abelinho no meio do salão, um abelinho dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhato, velho, começou a jurecer Os pinhato, velho, quebrou 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 Poxa, safonei Eu tô te tucaiando aqui contra a Serena Poxa, safonei Poxa, safonei Os pinhato, velho, quebrou Os pinhato, velho, quebrou Os pinhato, velho, quebrou O velhinho no meio do salão, com as novinhas dançando até o chão Uma trajeita veio acontecer, o espinhato veio começou a endurecer O velhinho no meio do salão, com as novinhas dançando até o chão Uma trajeita veio acontecer, o espinhato veio começou a endurecer O espinhato veio quebrou, o espinhato veio quebrou Os pinhado véi quebrou O véi tá bom, o véi tá bom Chega pra gente curtir esse momento, gota serena Tá pegando fogo, Brasil